TRECOS DE OFICINA O som dos caras está no Spotify e eles também tem um canal no YouTube que tem o clipe dessa música que é muito legal, eu recomendo. Depois desse vídeo aqui vai lá e visita o canal dos caras lá e deixa um comentário no clipe dos caras lá. Diz que você conheceu a banda deles num canal de trecos de oficina, vai ser legal. Bom, e agora voltando para o nosso mundinho é o seguinte, eu fiz um vídeo sobre esse trilho aqui, o T-TREC, que batizaram como T-TRECOS. A gente teve um monte de comentários, um monte de sugestões bem bacanas e eu fiquei devendo o método dos 5 cortes para o crosscut sled, só que é o seguinte, eu vou ter que refazer todo o meu crosscut, já era uma ideia que eu tinha há muito tempo, só que isso vai demorar um pouquinho mais. E para a gente não ficar sem vídeo nenhum, hoje a gente vai fazer esse suporte aqui para o meu graminho e para o meu paquímetro. Bom, não se esqueça já de deixar aquele like motivacional aí para o canal, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e do lado do inscrever-se tem o sininho das notificações, clica nele também. Se você quiser ajudar ainda mais o nosso canal aí, espalha esse vídeo, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, no seu Facebook. Então valeu, muito obrigado, vamos curtir o vídeo e o som do paradis. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.